Meu deus, é uma pessoa muito bonita, a primeira vez que eu vejo alguém bonita Eu acho que eu tô ficando calvo Tá não, uai, o tanto de cabelo que eu tô fazendo na cabeça Não, tipo, mas desse cabelo ele tá vindo daqui, ó Ah, desse lado, mas todo mundo tem uma falha na cabeça, não tem? Eu tenho uma bem ali do lado Você tem uma falha na boca, parece Na boca? É, tipo, tá mó longe da minha Que vergonha